E depois de um final de semana inteiro de chuva, temos mais chuva. Exatamente, gente. Em Três Lagoas o clima está abafado. A mínima por aqui foi de 26 graus e a máxima chega aos 33 graus. Hoje pela manhã a chuva já caiu aqui na nossa cidade, por volta ali das 7h30 já estava um temporal. Agora, neste momento que estava vindo aqui para os estúdios da TVC, não tinha chuva. Porém, o tempo continua fechado. Mas vamos dar um pulo lá fora? Vamos saber como estava o tempo hoje de manhã? Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha como caiu água hoje aqui em Três Lagoas por volta das 7h30 da manhã. Muita água na sexta, muita água no sábado. Ontem também choveu bastante e essa chuva, gente, continua até essa semana, até o final dessa semana, viu? Pois é, até sexta-feira nosso tempo fica assim. Fresquinho? Não, ficaremos com o clima abafado ainda, né? Calor, porém as chuvas continuam até sexta-feira, segundo o centro de previsões climáticas, né? Vamos saber como que fica o clima? Amanhã, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Vamos saber aí as temperaturas? Olha só. Três Lagoas, mínima de 26 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, a mínima por lá é de 23 graus e a máxima 31. Água clara, mínima de 25, máxima de 35. Chuva até sexta-feira nessas cidades, porém amanhã pode chover a qualquer hora, tá? Pode chover de manhã, ou à tarde, ou à noite. Em Aparecida do Tabuado, tudo igual. Chuva também, mínima de 23, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 37. Inocência, mínima de 23, máxima de 31 graus. Israel Espírito.